Hoje vamos demonstrar oito posições diferentes para trabalhar braço, na posição de barriga para baixo, decúbito ventral. Então nós vamos apresentar essas oito posições e no final do vídeo você vai ter um resumo dessas oito posições para você visualizar e memorizar. Meu nome é Angela Menezes, você está no canal Me Amo Massoterapia e aproveita para dar o like, se inscreva no canal, compartilhe, dê suas sugestões e acione o sininho para receber as notificações de todas as nossas publicações. Muito obrigada por estar conosco. Então vamos lá. O posicionamento mais básico, mais simples para trabalhar o braço, que eu gosto, eu pessoalmente uso praticamente em todos os atendimentos, é você pegar o braço da pessoa com a mão oposta. Então eu estou pegando o braço esquerdo dela com a minha mão direita e dá uma pequena levantada. Ela, graças a Deus, confia e entrega o peso sem nenhum problema. Mas se a pessoa que você está tocando vier com aquele braço engessado, você faz esse tipo de mobilização, assim, dá uma sacudidinha, sabe? Tipo, convidando suavemente a pessoa a soltar o peso do braço na sua mão. Então depois que você notou que ela conseguiu soltar, aí eu faço isso. Eu deixo esse ângulo mais ou menos aqui de 30 graus com a mesa, né? Não está muito levantado, é um pouquinho só. E aqui eu faço essa movimentação que toma o braço inteiro, que é muito gostoso, que ao mesmo tempo eu estou espalhando o óleo, alongando o braço e o ombro, aquecendo e soltando tudo ao mesmo tempo. Então, ó, alternando a mão. Vai uma, vai a outra. Essa é outra coisa importantíssima que quem quer trabalhar com massagem precisa muito desenvolver a habilidade com as duas mãos. Senão o seu toque sempre vai ser forte de um lado e fraco do outro e a pessoa percebe a diferença. Então, esse ângulo de 30 graus seria a posição número 1. Posição número 2 para o braço. Eu suspendo outra vez, segurando com o meu braço direito a mão esquerda dela, dou apoio próximo do cotovelo, dobro e coloco o braço aqui. Essa seria a segunda posição. Aqui é muito gostoso fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó, você meio que dá a mão para a pessoa, ó como fica bonitinho, tá vendo? E com a outra mão você dá aquela soltada, que tanto você pode estar focada em soltar essa musculatura aqui, que envolve os rombodes, o trapézio, essas estruturas, como você pode juntar tudo. Vem por aqui, passo por aqui, dou um oi aqui no ombro e venho sair no cotovelo. Olha como ela está tendo arrepio, significa que está soltando, que está dando uma sensação boa de liberação, ok? Então, essas opções, posição 2. Então, ainda trabalhando essa região aqui entre as escápulas, né? Essa região aqui, que é uma região bastante tensa, que muita gente se queixa, tanto quem usa muito o computador, como quem dirige muito o carro, né? Cria muita tensão aqui, como as pessoas que ficam horas e horas também no celular, não é? Que força demais o pescoço e acaba envolvendo toda essa musculatura que se relaciona com o pescoço. Então, você vai testar a flexibilidade da pessoa. Vamos ver como é que funciona. Minha ideia é trazer esse cotovelo esquerdo para a maca. Então, eu vou com as duas mãos, testando, vendo a flexibilidade dela até onde vai. Está doendo, Mabel? Aqui. Quase chegou, mas não chegou. Não precisa chegar. Tem gente que tem muita flexibilidade, que encosta isso aqui e não tem dificuldade nenhuma. Mas a dela eu não vou forçar, porque chegou aqui e aqui, eu estou sentindo que está um pouco resistindo. Eu vou parar aqui, porque eu tenho que respeitar o limite dela. Beleza. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou me posicionar de outra forma. Vou vir para cá. Com essa mão, eu vou dar o suporte aqui. E com essa outra, a gente trabalha essa mesma região entre as escápulas. Essa é uma opção de trabalhar. Veja, eu não estou fazendo força, eu não estou machucando ela aqui no cotovelo. Eu estou dando só um suporte para a mão dela, para o braço dela ficar estável nessa posição, está certo? Eu poderia forçar um pouquinho mais assim, mas vai doer. Então, eu vou preferir ficar aqui. Trabalho aqui. E a outra opção, trabalhando nessa mesma posição, é vir com o antebraço. E descer aqui. Essa manobra é deliciosa. Mas é muito importante que você preste atenção para, primeiro, não bater o cotovelo na cabeça da pessoa, que seria um agafe, seria uma falha. Então, pelo amor de Deus, cuidado para não encostar seu cotovelo na cabeça da pessoa. Então, você vem aqui, encontra esse espaçozinho e vai deslizando devagarzinho. Descendo, 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 descendo. E pede a pessoa que respire. Na expiração, repete o movimento. É interessante um movimento como esse, você repetir três vezes. Porque menos, às vezes, você não consegue muito que a pessoa entregue, confie e relaxe. E mais, fica um pouco monótono, repetitivo e pode machucar. Então, duas, três, quatro vezes, está excelente. Terminei. Venho com as duas mãos e coloco o braço de volta no lugar. Então, agora eu vou mostrar a quarta posição, o posicionamento do braço para a gente fazer manobras. Então, eu venho devagarzinho, com cuidado, e venho e trago aqui. A depender da largura da maca que você está usando, Se ela for uma maca larga, estaria aqui, seria perfeito. Ela ia soltar o peso, relaxada, tranquila. Só que a maca aqui só tem, me parece, 70 centímetros ou 80 de largura. Acho que não chega a 80, tem 70. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o meu braço aqui, para completar o espaço que não tenho. E me posiciono dessa forma. E aqui, trabalho o tríceps, trabalho o tríceps. E posso trabalhar o deltóide aqui também. E ainda teria outra opção, que seria trocar aqui e trabalhar a borda lateral da escápula. Você pode me perguntar, e essa manobra aí, qual é o objetivo dessa manobra? Essa manobra aqui, veja, muitas pessoas têm problemas posturais, né? São meio corcundas, tem a cabeça e o pescoço projetados para frente. Porque toda essa estrutura está encurtada e comprometida. Então, mesmo que eu queira trabalhar a postura da cabeça, a posição da cabeça em relação ao tronco. Isso aqui vai ajudar bastante. Porque a gente está trabalhando toda essa lateral. Músculos que estão relacionados com a movimentação da escápula. E aquele músculo grandão que vocês podem olhar no nosso Instagram, que é o longo dorsal. Que pega aqui no úmero, vem, abre aqui e vem até aqui, até essa parte. Ele pega aqui, pega aqui. Então, quando você faz isso, em última instância, você está favorecendo a liberdade dos ombros, a liberdade da lombar, a liberdade da escápula. A ideia é trabalhar isso aqui, que é uma área pouco esquecida, que os maçoterapeutas esquecem. Você vai lembrar de trabalhar essa área daqui. Então, nessa posição, trabalhamos a parte de trás do braço, o deltóide e a lateral externa da escápula. Posicionamento 5. Você vai, nós vamos deixar o braço da pessoa totalmente aberto, né? Totalmente aberto. E aqui, você pode fazer esse trabalho, que vai indiretamente, está ajudando a abrir o peito lá na frente. Então, ó. Venho por aqui. Ó. E é um alongamento suave, mas é um alongamento efetivo, tá? Isso está tendo um efeito no peito, na parte anterior do peito dela. A gente está alongando. Aqui, ó. E você pode também fazer manobras envolvendo o braço todo. Aí, é a sua criatividade que vai dizer. Beleza. Então, agora a gente vai mostrar o sexto posicionamento do braço, para fazer manobras, né? De liberação, de alongamento. Então, eu vou deixar o braço dela, mais ou menos, como vocês podem ver, aqui estava em 90 graus. Aqui está mais ou menos, se for pensar numa linha aqui, está mais ou menos 45 graus. Nem todas as pessoas têm muita flexibilidade no ombro, como ela tem. Então, você sempre vai ter que estar, tipo, testando, né? Porque quando está doendo, a pessoa enrijece o braço e você não consegue ir muito longe. No caso dela, ela está toda molinha aqui. Eu estou vendo que não está doendo, certo? Mas você vai ter que testar, porque cada pessoa é diferente. E aqui, a mesma coisa, ó. Alonga. Alonga. Isso aqui é uma delícia. E melhora muito a flexibilidade do ombro, a abertura do peito. É uma maravilha isso aqui. Se você sentir que a pessoa está enrijecendo o braço, você pode baixar um pouquinho mais. Que fica mais fácil para a pessoa, né? Do que nessa linha. Porque aqui é como se eu estivesse na mesma linha da maca. Mas se você baixar um pouco, vai ficar mais fácil para a pessoa. Agora, vou mostrar outra posição. Presta atenção. Presta atenção. Daqui, a gente vem com o braço até aqui em cima. De novo, você vai ter que testar. Cada pessoa é única. Cada ombro é único. Às vezes, a pessoa pode, a mesma pessoa, ter essa liberdade num lado e não ter do outro. E tudo bem. Faz parte, ok? Então, aqui eu vou... Presta atenção, tá? Usar o meu braço esquerdo para dar suporte aqui embaixo a esse braço dela, ó. O braço dela fica bem soltinho e relaxado em cima do meu. Tá bom assim? E aqui a gente vai trabalhar essa linha lateral. E agora, o pulo do gato. A manobra top das galáxias. Deliciosa, show de bola. Que integra tudo, relaxa tudo e deixa a pessoa assim. Ai, que delícia. Olha só. A gente vai deixar esse braço dela um pouco mais abaixo da altura da maca, certo? E, ó, segurei o braço dela. Senti que ela confiou, que tá molinho, não tá rígido, né? E eu vou, ó... Fazer uma manobra que vai integrar tudo. Passo pela lateral e venho sair pelos dedos. Vamos comigo, gente. Mão direita em cima, desce, vai até o quadril, faz a voltinha, vem pelas costelas, sai pela lateral do braço e sai até pela mão. Olha só como ela fica toda arrepiada. Isso é porque tá soltando a tensão, entendeu? É uma sensação boa de, ah, me livrando do que não me pertence e não me serve. Sai daí essa tensão toda. Ó. Essa manobra é tão maravilhosa porque não só ela é gostosa mesmo, prazerosa, como ela tá alongando várias estruturas de uma vez só. A gente tá alongando a borda externa da escápula, a gente tá alongando o trapézio, a gente tá alongando o longo dorsal, que é esse grandão que vem se inserir aqui. A gente tá alongando músculos aqui intercostais, que trabalham aqui nas costelas, serrátio. A gente tá alongando indiretamente o peitoral. Então é uma delícia total essa manobra. Última vez, viu? Presta atenção. Manobra top das galáxias e devolvo gentilmente o braço pra posição original e dou aquela integrada e vamos repetir todas essas posicionamentos do outro lado, igualzinho. Aproveita e dá o like. E vamos lá? Vamos lá.